Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, pra você que não me conhece, eu sou o Irmão Rick, faço parte da igreja que está em Las Vegas, e hoje eu quero fazer um comentário sobre um vídeo que recebi de um irmão. Esse vídeo ele mostra o final de um seminário de uma dessas grandes denominações, chamada Igreja Cristã Maranata, onde o seu líder maior, ele começa a fazer alguns comentários, muito provavelmente sobre uma outra denominação que saiu do meio dessa denominação. E eu achei aquilo muito, muito ruim, porque esse Senhor ele tira a palavra de Deus totalmente de contexto, pra proteger ali a sua denominação. E nós não devemos viver isso, nós devemos buscar viver a palavra de Deus naquilo que ela diz. Não podemos tirar a palavra de Deus de contexto pra nos beneficiar em qualquer que seja a área das nossas vidas. E eu quero deixar claro pra vocês, irmãos, que eu não quero que vocês saiam da Igreja Cristã Maranata, né? O ideal seria é que não existisse nada disso e que nós fôssemos um povo só. Mas por causa da carnalidade, por causa das dissensões, né? Nós temos esses montes de divisões no meio do povo de Deus. Então eu não quero que você saia de lá. Assim como minha mãe ainda participa lá até hoje, eu fui batizado lá e tenho muitos irmãos lá. Mas ao mesmo tempo não posso deixar os meus irmãos viver no engano. E eu quero iniciar com uma palavra que está em Atos capítulo 17, versículo 10 e 11. Diz bem assim. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. E os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se isso tudo era assim. Hoje em dia, irmãos, quem traz essa palavra para a gente, muitas vezes são os líderes religiosos. Mas nós, cristãos, devemos ser como os bereanos. Devemos buscar na palavra para ver se aquilo é aquilo mesmo que se está falando. E quando eu vi esse vídeo, eu achei muito triste porque a palavra é totalmente tirada de contexto. E o pior, para colocar inimizade entre irmãos e irmãs. Então, o que eu vou fazer hoje é tratar de esclarecer as palavras que foram ditas por esse Senhor, no sentido de que você também tenha atenção, para que você não possa estar vivendo esse engano. Porque o que esse Senhor falou é muito, muito grave. E eu vou tratar aqui ponto por ponto, de acordo com a palavra de Deus. Então, eu vou deixar o vídeo correr um pouco, vou deixar ele falar e vou trazer as escrituras esclarecendo todos os pontos. Amém, irmãos? Então, vamos lá. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Há uma confusão muito grande entre perdão e consentimento. Quando nós perdoamos, nós estamos perdoando irmãos. Meus irmãos, esse é o primeiro grande desvio do vídeo, das palavras desse Senhor. Ele fala que nós temos que perdoar só os nossos irmãos. E aí ele faz menção de que seria basicamente parte daquela denominação. Os irmãos são parte, aquele grupo que está ali. Mas não, nós devemos perdoar a dívida dos homens, né? E se isso é difícil ou não, não vem o caso aqui. O fato é, nós devemos perdoar os homens e as suas dívidas. E aqui ainda fala de algo bem interessante, porque a palavra de Deus, ele fala que não tem muitos pecados que são imperdoáveis. Mas dois, eu posso lembrar aqui agora. O primeiro é blasfemar contra o Espírito Santo. O segundo é não perdoar os homens. Porque se nós não perdoarmos os homens, também o nosso Pai Celestial também não nos perdoará. Então imagina você, se você escutar essa palavra, se você praticar ela, você está muito provavelmente cometendo um pecado imperdoável. Então sim, perdoe os irmãos e aqueles também que não são irmãos. Os que não são irmãos, que foram nossos irmãos, eles vão se entender como o Senhor. Uma prática totalmente carnal. Quem é esse Senhor para julgar quem é irmão ou não? Ainda mais quando nós estamos lidando com pessoas que simplesmente trataram de se reunir em outro lugar. Temos uma passagem que fala, né? A mulher samaritana, nessa confusão, se deve adorar naquele monte ou em Jerusalém. O Senhor fala, chegará o tempo e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Mas ele parece que pensa que não. Parece que ele pensa que a adoração é ali. E se não está ali, não é. Nossos irmãos irão ter que lidar com o Senhor. Existe uma passagem que fala sobre algo muito parecido com isso. Uma mentalidade muito ruim. Uma mentalidade de visão. Uma mentalidade de dissenção, que é um dos frutos da carne. Se você for lá em Gálatas 5, você vai ver. Tem uma passagem que está em Marcos capítulo 9. A partir do versículo 38. Presta atenção para ver se não é bem parecido com essa mentalidade. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Bem interessante. E olha a resposta do Senhor. Então, meus irmãos, infelizmente, essa mentalidade de religião, essa mentalidade de denominação, leva as pessoas a se separarem. E olha o que esse homem, esse líder, ele é o líder maior dessa denominação, ele está fazendo com as pessoas, querendo separar as pessoas. E Jesus aqui está falando para os discípulos, olha, se eles não são contra nós, eles são por nós. Então é isso. Vamos para a próxima parte. Esse perdão, nós não precisamos perdoar alguém que saiu. Por quê? Porque é do consentimento do Senhor, o Senhor se permitiu. Por quê? Porque não era dos nossos. Depois ele fala que a saída dos irmãos, né, ela foi consentida pelo Senhor. E ele usa um versículo que está lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 19. Ele usa esse versículo totalmente fora de contexto para falar sobre os irmãos. Olha o que o versículo diz. E eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Isso aqui, usar um versículo desse para dizer que os irmãos não são dos nossos, por isso eram do nosso meio, é totalmente errado. Porque a palavra aqui, na verdade, se você ler um versículo antes, retira toda essa confusão de que ele trouxe para os irmãos aí. E é triste porque eles são milhares de pessoas assistindo. O versículo anterior diz bem assim, Então ele pega uma palavra que fala do anticristo e agora ele associa essa palavra aos irmãos que continuam fazendo aquilo que sempre fizeram. Quer buscar pregar a palavra de Deus, quer buscar guiar o povo em uma direção. Se está certa ou não, não vou comentar aqui, mas é isso que os irmãos fazem. Se você olhar a ICR hoje, é basicamente uma continuação da Maranata sem mudanças tão extremas assim. Então nós temos que ter muito cuidado para não fazer essa confusão. O perdão está conosco, está com sua família, está com seus irmãos. É alguma coisa que o mundo tem que dar as suas soluções. E nós temos... Agora ele traz o perdão de Deus para dentro da sua organização. Como simplesmente fosse... Jesus morreu pela Maranata. Isso é um grande erro. Nós sabemos que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho unigênito para morrer por nós. Morrer pelo mundo. Agora, aqueles que irão segui-lo e crer nele, isso é outra coisa. Mas Deus não fez a excepção de pessoas. Deus não enviou o seu filho para morrer por um grupo específico de pessoas. E muito menos por uma denominação religiosa que nasceu há cinquenta e poucos anos atrás. Então isso é um grande erro. E eu quero ler aqui... Efésios 2, a partir do versículo 4, diz bem assim... Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Então, meus irmãos, Jesus morreu pelo mundo. Ele deu a sua vida pelo mundo. Então, aqui, a gente não pode atribuir a morte de Cristo a um grupo específico de pessoas que estão ligadas a uma denominação religiosa. Então, diz assim, olha, aquele pessoal que saiu, tem que ter amor por eles, ficar olhando de jeito nenhum. Depois, irmãos, ele fala algo que é muito absurdo. Ele fala que a gente, que as pessoas ali da denominação não devem ter amor por aqueles que saíram. Ele pega a opinião daquelas pessoas ali que estão certos, né? Que a gente deve amar esses irmãos e que a gente deve orar por eles. Ele fala que isso está errado. E isso, mais uma vez, vai contra a palavra de Deus. Se você abrir aí, no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 44, a palavra vai dizer bem assim. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem, para que vocês venham ser filhos de seu Pai que está nos céus. Então, meus irmãos, nós não só devemos amar os nossos irmãos de outras denominações, mas também nós devemos amar os nossos inimigos. E esse Senhor, totalmente sem sabedoria, ele vem e diz para a gente não amar os nossos irmãos. Isso é muito triste, irmãos, e grave. Ele vai pagar por essas palavras um dia. A palavra do Senhor diz assim, nem constai sequer com mais. Não entre na sua casa. Ah, mas ele não vem na sua casa. Entra assim, entra pelo YouTube, pela sua curiosidade. E você traz para dentro da sua casa o mal. Depois, irmãos, ele pega um final de um versículo, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, Lá no versículo 11. Lá no finalzinho do versículo 11 diz, Com tais pessoas vocês nem devem comer. Mais uma vez, ele descontextualiza tudo. Mas se nós formos como os bereanos e voltarmos e analisarmos a palavra, nós vamos ver de que ele está tratando aqui. Se nós voltarmos a um versículo 9, olha o que diz. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões, aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não deve associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Será que os irmãos da ICR têm essas características? Será que esses irmãos são imorais, avarentos, idólatras, caluniadores, alcoólatras e ladrões? Pode ser que tenha irmãos lá, sim, que estão presos ainda no pecado. Mas essa palavra não se justifica vindo da boca de um líder de uma grande denominação, levando o povo a ter inimizade com seus próprios irmãos. Isso é uma coisa muito triste. Meus irmãos, o intuito disso aqui é alertar as pessoas que, apesar de nós termos a palavra de Deus em nossas mãos, muitas vezes nós deixamos a nossa vida na mão de homens como esse, que buscam os seus próprios interesses, que buscam o benefício das suas próprias instituições. Assim como a Maranata, existem muitas outras que têm donos. As denominações têm donos, irmãos. É algo muito triste. É o que eu tentei combater diversas vezes, mas é um mal muito forte. E já que eu não consigo tirar meus irmãos desses sistemas enganosos, pelo menos eu quero levar a eles um entendimento profundo da palavra. Já fazem dois mil anos, irmãos, que a história bíblica aconteceu e muitas coisas entraram no meio do povo de Deus. Culturas, heresias, e muitas dessas coisas vieram do próprio paganismo e do catolicismo tão criticado. Começa a última parte do vídeo que você vai ver agora, a chamada bênção apostólica. De onde será que veio isso? Será que isso é bíblica? E se ela é uma bênção apostólica? Pastores estão dando essa bênção? Eu vou deixar esse exercício com vocês. Vejam na palavra de Deus de que se trata essa bênção apostólica. Vejam a origem dessa bênção apostólica. Meus irmãos, nós devemos ter muito cuidado com o engano. Tanto o Senhor Jesus, Mateus 24, ensinando sobre os falsos profetas, Ele ensina, cuidado que ninguém vos engane. Está lá no comecinho de Mateus 24. Também Paulo ensinando sobre a vinda do Senhor. Segundo a Tessalão de Censos 2, Ele fala, olha, tenha cuidado que também ninguém vos engane. Então é isso, irmãos. Só queria deixar esse vídeo aqui de esclarecimento. Mais uma vez, meu nome é Rick. Sou um irmão simples. Faço parte da igreja que está aqui em Las Vegas. E tenho vivido, baseado a minha vida, na palavra de Deus. Então é isso, irmãos. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Tira isso. Pronto. Vamos ser despedidos com a bênção apostólica. Convido o pastor Antônio Carlos de Oliveira. Para nos despedir com a bênção apostólica. Ele tinha até uma aula, mas... Aqui. Mas... Ficamos na dúvida. Mas ele está aí, vai despedir com a bênção apostólica. Aqui no meio aqui, Antônio Carlos, por favor. Um pouquinho para cá. Uma palavra de glorificação. E a bênção apostólica nos despedindo dessa reunião. Glória a Deus. Nosso Pai.